Oi pessoal, bem-vindos ao canal Curto e Textal Rolê. Meu nome é Isabela e o rolê de hoje é aqui em Indianópolis, na Cafeteria Gato Grion. Essa cafeteria é bem instagramável e o diferencial dela é que todo lugar aqui é pintado com uma decoração 2D. E ele foi todo pintado à mão também. Então bora pra gente ver esse lugar super legal e também curtir esse cardápio conosco. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar bastante likes e também comentar sobre lugares que vocês gostariam de nos ver visitando. Bora com a gente! O Café Gato Grion ocupa uma casa da década de 1920. E a inspiração para criar um espaço com esse conceito de 2D veio de um filme sobre a Coreia do Sul. Por lá, essa moda surgiu em 2016 com o Green Coffee em Seul. O lugar foi 100% pintado à mão e há algumas regrinhas que nós precisamos respeitar para ajudar a preservar o espaço. Como por exemplo, não colocar os pés ou mãos na parede ou encostar as mesas nas paredes, pois podem borrar e estragar a pintura. Aqui estamos com os convidados, a Thaís e o William. Dá oi pra tela. Oi gente, tudo bem? O que vocês estão achando do lugar? Muito bonito. Instagram alta, mas muito bonito. A gente vai provar a comida agora. É muito bom. E muito combinativo. Sim. Sim. Eu pedi aqui uma bebida gelada. Aqui é um expresso com leite condensado, gelo e caramelo. E a gente também pediu um cookie de Red Velvet, que tá bem bonitinho. Vou experimentar a bebida. E pra variar, minha bebida ainda não chegou. Já variou o quê? Minha bebida ainda não chegou. É verdade. Gostoso. Não é muito doce, apesar de ter leite condensado. Mas dá pra sentir o saborzinho do café no final. Bom. Isso aqui é bom? O que vocês estão achando? O moca é gostoso. Tem um gostinho do café, mas é bem mais doce. E o queixe de alho poró é gostoso, mas como diz o meu, o otário tá... O caputinho tá muito bom, bem gostoso, eu recomendo. O queixe de alho poró é bom, bem macio, se faz na boca, muito gostoso. Mas poderia ter um pouco mais de alho poró. Mas muito bom, muito bom. O queixe de alho poró é continental com ele. Que é extremamente doce, aí eles falaram de julgamento. Porque... Você sabe qualece da concerns. Que tão doce que é. E aí, o que você achou? Ah, docinho, quente. Esse aqui é quente, né? Ao contrário do Haiza, aqui era frio. Gostoso. Eu gostei Só não lembro o que tem aqui dentro O importante é que é bom O importante é que é bom E aí pessoal, voltamos aqui Para falar um pouco mais sobre a Cafeteria Gato Griot Eu vou deixar também Na descrição do vídeo O endereço do lugar e o horário de funcionamento Além da rede social Que eles tem no Instagram Com o site oficial deles E no site conta um pouco da história E também conta um pouco Sobre as regras do lugar E também tem o cardápio disponível Com os valores que vocês podem conferir Nós fomos em um domingão Bem ensolarado pela manhã E a gente combinou De encontrar uns amigos lá Então eles chegaram primeiro que nós E quando eles chegaram Eles já nos informaram que tinha uma filhinha ali Muita gente querendo tomar O café da manhã lá na cafeteria E quando a gente chegou ao todo Nós ficamos na fila de espera Por uma hora mais ou menos Uma hora e dez E não tinha também previsão Para quando fosse a nossa vez Porque depende muito do tempo Que o pessoal que já está lá dentro Vai passar Então a galera vai lá Tira foto Faz stories E conversa Come Tira mais foto É um lugar bem Instagramável Então realmente Demora Então se vocês forem Para lá Eu recomendo que vocês vão cedo Principalmente se vocês forem No final de semana Acredito que durante a semana Seja bem mais vazio E quando a gente finalmente entrou Nós fomos recebidos Por um garçom que tem lá E ele dá uma breve introdução Sobre o lugar Sobre quem pintou Ele explica que tudo é pintado à mão Também tem um Instagram Da pessoa que pintou Que foi uma menina chamada Buma Se eu não me engano E assim Você percebe no detalhe Que realmente é tudo pintado à mão Quando você olha de pertinho Você vê aquele rascunho de lápis Sabe? E você vê que foi tudo feito Com muito capricho E eu acho bacana Você também entrar E ter essa introdução Sobre o lugar Principalmente essa questão De preservar o espaço Para que outras pessoas Também possam ter Uma experiência bacana Quando chega lá E sobre os desenhos A maioria tem Gatinhos assim Escondidos Tem até uma referência Sobre a pintura do Abapuru Abapuru fala né Miel Eu não faço ideia Eu também É da Tarsilha de Amaral Que é um quadro Bem clássico brasileiro Se eu não me engano É brasileiro Ele aparece no vídeo Ele aparece no vídeo E ali você vê Que tem uma referência Da Tarsilha E o gatinho ali Com aquela cabecinha Toda bonitinha E fofinha É legal ficar contando Gato lá É Porque É legal ficar vendo Todo canto Que você olha Tem algum gato Eu fazendo alguma coisa Sim Os gatos ficam escondidinhos Ali no meio das pinturas Então é legal De você ficar procurando Aí você conta pra gente Fica contando Durante o vídeo Aí fica contando Quantos gatos você achou Coloca nos comentários Sim gente Deixa aqui nos comentários Os gatinhos Que vocês viram E a casa gente É uma casa de 1920 1900 e tralala Então é uma casa Apertada Até Não cabe Tanta gente assim Acredito que é por isso Que tem uma fila de espera Principalmente Nos finais de semana É um lugarzinho Meio escondido também Porque parece que é um Condomínio fechado Ali Quando a gente Chegou no lugar A gente viu o portão Falou Não pode ser assim Depois viu a plaquinha Uma plaquinha escondida Bem escondida A gente passou O portão E bem do ladinho Ali estava A cafeteria É Ela é um pouquinho Assim escondidinha Um pouquinho Difícil de achar Mas se você vai Pelo endereço Certinho E tem essa atenção Com as placas Principalmente as placas Você consegue achar E como é que lá funciona? Lá você Faz o pedido Paga lá no caixa mesmo E depois vem o garçol E te entrega o que você pediu E até mesmo As louças São bem assim Ambientadas E adaptadas Ali pro lugar É tudo em 2D mesmo E eles tem até Umas xícaras vendendo lá Que inclusive Também aparecem No cardápio Com os valores E o que nós dois pedimos A gente pediu O gatotino Que é uma bebida gelada Que custa 16 reais A gente pediu Um mocha Um mocha Até hoje Eu não sei como Que se fala isso direito A moça corrigiu A gente umas duas vezes Mas a gente A gente esqueceu É E custa 14 reais E a gente pediu também Um cookie head velvet De 13 reais Que totaliza O valor de 43 reais Ou seja Ao todo O nosso rolê lá Custou 43 reais E na minha opinião O que eu mais gostei De experimentar lá Porque a gente também Beliscou o pãozinho de queijo Que os nossos amigos pediram Foi o cookie head velvet Pra mim Tava muito gostoso Sim Bem quentinho Ele tinha um recheio Branquinho no meio E era bem doce Mas não era tão enjoativo Assim E se você pede uma bebida Dá uma quebrada no doce também Então assim Foi de longe O melhor cookie Que eu pedi Que eu comi Que eu já experimentei Vai ser difícil Experimentar um outro Que ultrapasse ele De verdade Foi muito gostoso É importante falar Que no cardápio tem Mas lá tem Você tem que prestar atenção O que é bebida quente E o que é bebida fria Porque tem algumas bebidas frias Lá Que você pode pedir E chegar frio E você achar que tá errado Mas não Tem umas bebidas realmente Que são frias Mas ele tá lá No cardápio Tá escrito lá Que é bebida quente Ou bebida fria É só prestar atenção Sim Inclusive Eu pedi uma bebida fria Que foi o gatutinho De caramelo E o Biel pediu Uma quente Porque ele não queria Tomar nada frio Né Biel É Mas tem muita coisa Assim pra tomar Lá no cardápio Eu gostaria De ter a oportunidade De novo De experimentar Outras coisas Mas o lugar Vale mais a pena Mesmo pra tirar foto Pra gravar story Gente Porque a demais É só uma cafeteria Mesmo É só a temática Que é diferente É mas pela temática Mesmo Você se sente Numa história Em quadrinhos Sabe E é legal Você ver Todo mundo Tira foto E é isso Gente Esperamos Que vocês Tenham gostado Do vídeo Se inscrevam No nosso canal Deixem um like Comentem também Sobre lugares Que vocês Gostariam De nos ver Visitando E compartilhem Os nossos vídeos Nas redes sociais Também Pra dar um up Pro nosso canal Beijinhos Gente Tchau Tchau